Muito prazer estar convosco na cerimónia de abertura do anúncio do prémio Sonai Media Art. Em pouco mais de um ano, criámos e lançámos o primeiro e o maior prémio em Portugal na área da Media Art, prémio este que se enquadra na missão e nos valores sempre promovidos pela Sonai. O prémio Sonai Media Art afirma-se como o mais relevante e avultado prémio no panorama da arte contemporânea portuguesa. Trata-se de um extraordinário prémio dedicado à criação contemporânea no valor de 40 mil euros. Agradeço ao grupo Sonai o apoio mecenático à criação contemporânea em Portugal. O júri se selecionou por unanimidade a artista Tatiana Macedo como vencedora da primeira edição do prémio Sonai Media Art. Gostaria muito de agradecer à equipa do Museu e da Sonai envolvidos neste projeto e gostaria de agradecer especialmente às pessoas que trabalharam comigo, à minha equipa. Quero agradecer-vos a todos e é uma honra ter recebido este prémio. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto